E o zoo botânico de Rio Preto recebeu até o momento 35 filhotes de animais que ficaram órfãos. Parte deles ficou sem os pais por causa das queimadas na região. Este filhote de Anta chegou ao zoológico de Rio Preto com queimaduras de segundo grau no abdômen e ainda está em recuperação. O processo é lento e deve durar pelo menos dois meses. Consequência do incêndio florestal em Irapuã, no noroeste paulista. É um animal muito novinho, não sabe mamar, então está passando por um tratamento intensivo. Com antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos, além da dieta láctea que a gente tem que implementar. Então ele vai precisar, ele está passando por vários exames, então a gente vai aguardar para ver como é que vai ser o desenvolvimento dele. O zoológico recebeu outros três animais que não resistiram às queimadas. Não sobreviveram porque chegaram principalmente os preás e o gambá, chegaram altamente acometidos pelo fogo. O gestor do zoológico afirma que não houve um aumento significativo no número de animais silvestres resgatados, mesmo com os incêndios. Entre junho e metade de agosto deste ano, 112 animais foram trazidos para cá pela Polícia Ambiental. O número é exatamente o mesmo que o registrado neste período do ano passado. Mas isso pode não ser um bom sinal. Como o fogo se espalha rapidamente, ele pode ter cercado esses animais que sequer tiveram a chance de correr para se abrigar e acabaram morrendo carbonizados. Com a chama lambe muito rápido, não dá tempo deles fugirem. A suspeita de que estes incêndios sejam de origem criminosa. No caso do autor ser identificado, ele também poderá ser autuado pela morte desses animais. Além da parte criminal, além da infração administrativa na parte de vegetação nativa, a gente também pode ter essa infração contra a fauna. Esses animais que foram vitimados passaram por uma situação de maus tratos. Então cabe ali também uma autuação e uma responsabilização. O fogo destrói o habitat natural desses animais e os deixa sem ter o que comer e beber. Por isso, muitos migram em busca de abrigo e podem ser vítimas de atropelamento nas rodovias, causa de boa parte dos atendimentos feitos aqui em Rio Preto. Os animais já não têm o habitat natural para sobreviver. Eles já são obrigados a viver no ambiente antropizado, principalmente por conta da monocultura da cana. Com as queimadas ainda por cima, eles perdem totalmente a referência à área de vida deles. Isso faz com que eles saiam a ermo desorientados e perdem todo o referencial. A Polícia Ambiental, responsável pelos resgates, também acredita que nas próximas semanas o número de animais silvestres em áreas urbanas deve aumentar. O que representa risco para eles e para os moradores. É importante a população ficar atenta e se deparar com uma situação dessa, não tentar fazer a captura, não tentar tocar esse animal, que a gente vê algumas imagens, o veículo perseguindo o animal ali em alta velocidade, isso coloca em risco a vida desse motorista e também a vida do animal, que vai tentar sair daquela situação de estresse. Então, nesses casos, é interessante acionar a Polícia Ambiental, acionar o Corpo de Bombeiros, para que a gente possa fazer, tecnicamente, a captura e o deslocamento desse animal para um local adequado. E não atirar fogo, né, gente? Pelo amor de Deus, porque a gente já viu que realmente é uma situação bastante complicada.